Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, vamos continuar a nossa campanha aqui no Skylanders do Swap Force, nós conseguimos resgatar o cão ancestral, está até ali já a esfera dele ali, falta só o último aqui, então bora, correr né, para terminar isso aí rápido, beleza, vou falar com o Choque Fim, vamos, estamos com o Flash Wind, Alma Arbórea, se não me engano é um estágio que está pegando fogo, algo do tipo, vamos lá então, vai, Atenção, Trolls de Fogo, é um caos, tolerei a incompetência dos meus servos por tempo demais, isso termina, Oxi, esta é a sua chance de provarem a mim, o seu glorioso líder, que não são o bando mais completamente fracassado, que eu tenho certeza que são, então preste atenção, Eis o seu alvo, a Alma Arbórea Ancestral, ela deve ser capturada a todo custo, fui claro? Agora, aqueles Skybestas miseráveis tentarão impedir isso, ah sim, mas, graças ao meu intelecto incompreensível, Vocês foram equipados com isto, fogo maligno, Vocês usarão para atrair a Alma Arbórea para a minha armadilha e garantir a minha vitória definitiva, Ou então nem voltem, entenderam? Isso, Lodcast, é a vitória, sim, vitória para mim, abram a porta, Morph, hop! Ah, senhor, tem certeza de que o seu plano irá funcionar? Claro que funciona, tolo! Você só precisa garantir que fará a sua parte, Enquanto isso, eu vou gerenciar esta operação pessoalmente! Desperigo, o quê? Mas isso pode ser perigoso? É... A Alma Arbórea está em perigo, Flynn, Kaws quer queimar toda esta floresta! Ora, pode apostar que os Skylanders não vão deixar nada acontecer com aquela linda moça Arbórea! Certo, vamos lá para começar a ajudar! O que estou dizendo? É, beleza galera, antes de começar aqui eu vou mandar um salve especial para o Davy Osemer e o Power2Create, São dois novos inscritos aqui no canal, um salve para vocês dois, gente, são tão fodas, né? Então, bora lá! Tamo junto! Precioso! Precioso! Eu não mandei o salve antes, gente, porque eu deixo uns 4, 5 vídeos gravados assim, entendeu? E eu vou... Os Skylanders do Elemento Magia são mais fortes nesta zona! Obrigado, Ian! E eu vou liberando com o tempo, assim, entendeu? Mas eles já ficam gravados, o problema que eu tenho aqui em casa é o upload que é baixo, Então, às vezes demora um pouco para poder upar o vídeo, então... Ah, que maravilha! Os Skylanders estão aqui! Esses trolls impiedosos estão por toda parte! Cuidado! Cuidado! Pois é, magia é mais forte aqui, né? Esse fogo no portão antes que ele se espalhe mais! Siga a mangueira até a bomba e eu a engatarei! Rápido, Skylanders! Não temos tempo a perder! Vamos mexer nas penas! Beleza! Até eles, né? Que são de madeira, estão preocupados, né? Então, tá pegando fogo a casa deles, eles são de madeira, não é um bom sinal, né? Penas de fúria! Penas de fúria! Bom, por aqui não tem espaço, então... É, eu tenho que ligar essa bomba aqui! São uns chomps que explodem, né? É, isso mesmo! Derrubado! Digo, você! Não se preocupe comigo! Acontece toda hora! Use a bomba para encher os balões de água e apague esses incêndios desprezíveis! Incêndios desprezíveis! Beleza! A bomba tá ali! Eu não sei se tem algum item... Ah, não! Tem sim! Tem pescaria ali! Opa! Ele pega automaticamente aqui! Opa! Vamos para mais um momento de estresse! Tem essa zenguia chata aqui! Mas se bem que... Se bem que... Se elas passarem correndo, eu posso... É, isso mesmo! É, isso mesmo! Mais um peixe... Volta só mais um peixe... Volta só mais um peixe... Tem uma porrada de ingui aqui... Volta... Aê! E tem uma coisa ali rodando, né? Bom, tá debaixo da ponta, hein? Voando no galinheiro! O melhor do ninho! Tem uma só o jen aqui... Ah, é o Plaster Zone! Não, a gente já conhece ele muito bem! Nunca tive dúvida! Não! Obracadabra! Obracadabra! Penas de fúria! É, eu tô vendo o brinquedo lá embaixo. Bom, a gente tenta pegar ele depois. E vem vindo mais inimigos ali, então... A gente não explorou direito essa parte aqui ainda. Bom, aqui foi de onde eu vim? Foi. Beleza. Bom, esse buraco não tem como cair. Aqui também não. Mas já vi pra onde que é, já. Por ali. Valeu! Outro triunfo! Aquele caos diabólico está usando fogo maligno para cercar a alma arbórea ancestral. Ela está completamente presa. O fogo do mal deve ser apagado antes que se alastre. Coitada. Não sei o que vai acontecer se ela entrar em contato com aqueles fogos. Mas certamente não será nada bom. Por se precisa fazer o que for necessário para apagar as chamas, Skylander. Se a alma arbórea for capturada, a gente já era! É, ela não vai ser capturada, né? Eu não vou deixar. É, tem um portão aqui com fogo. Deve ter alguma mangueira por perto, né? Skylanders do elemento vida são mais fortes nesta zona. É, ela está bem ali a mangueira. O que é a alquimão que fica aqui do Fogos? Ainda não se ouviu vida? Então vamos com vida! Ciclo na armada, marido! Ahorita! Minha,收ima. Negra. Minha, serão luta. Tentando de uma... E, a... Conjurador morto vivo. Ele faz os capetinhos nascerem. É bem assim mesmo. Isso! Isso! Vambora daqui É, já ligamos a mangueira, agora vai ter água para poder abrir aquela parte que estava fechada com fogo, né? Chega disso agora! Saia de cima! Saia de cima! Vamos ver se ele consegue chegar lá a tempo, né? Porque é 10 segundos para chegar ali Ih, eu acho que não vai dar não, hein? Skylanders do elemento magia são mais fortes nesta zona Até que deu Aqui o brinquedo Dálmatas de madeira, 1 de 6, tem mais 5 dálmatas desse nesta fase Com certeza Ah, até aqui acabou o temporário, né? Ah, gente, zarpa Vamos zarpar, então Mas um dálmatas de brinquedo, legal Hum, quem é você? Míssel martelo Tá ligado, né? Já tem um dálmatas de brinquedo, legal Muito bem, hoje vai ter a gratificação Música Música Tem um registro aqui Um lugar legal para se esqueirar Olha, o caminho, né? Comum Você precisa de um Skylander de tecnologia para destrancar este portão Tudo bem Vamos com o Inup Sim Sim Bacana Já vimos uma dessa Beleza Ah, sim Ah, sim Aqui tem o quê? Tem nada Ah, sim Ah, sim Ah 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 Beleza A gente tem que acertar aqui dentro Então agora Não O Inup ele é muito bom também para a luta, viu? Eita Eita Ah Não Era aqui em cima mesmo Dá corda Dá corda É isso aí Excelente Excelente, Skylander Você é o primeiro a conseguir voltar Quer dizer Toma isso pelo incômodo Pelo incômodo Um presente Oba Não Não Só vai muito feio Vamos sair desse portão elemental E de volta com vida E de volta com vida Limpe o ar Limpe o ar O ar Beleza Opa Opa Suave Verde E É o chefe dos bombeiros É isso mesmo Chefe da brigada de incêndio voluntária Corri para cá logo que soube Pronto para ajudar Um trabalho desses requer o veículo afogador de chamas Suba Skylander As naves dos Killmen ainda estão em chamas e precisam de ajuda Vamos explorar esse cantinho aqui, né Ah, um baú aqui escondido Beleza Beleza Ali embaixo onde estava Legal E aqui tem que subir na nave para fazer um esquema de apagar o fogo Ok Beleza galera, por enquanto é isso mesmo Vou terminar esse vídeo por aqui e continuamos no nosso próximo episódio Se você gostou deste vídeo deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal Só isso me ajuda bastante, não só a mim mas ao canal em si Um forte abraço a todos e até mais Fui Fui E aí Tchau.